Vem no embalo do funk, estremece o galerão Sear amor, onde vai? É pura disposição V.U.P. tá no sangue, a toque tá na veia Tenho orgulho em dizer, sou da nação alvinegra Lá do B. Sear amor, família 82 Os pitbull tá na pista, nunca deixa pra depois Moleque na atividade, invadimos qualquer cantor Família 82, tu tá ligado, eu comando O gerente satibolado, chegou com o industrial Riachu e Rosalina, Aracapé sem moral No conjunto Ceará, a lá jovem manda ver O Barroso é sinistro, faz os comédia tremer A Maraponga invadir, o bonde do Itaperi Vem ficar RPM, Jurema e Araturi Tem a praça da fumaça, e o João 23 Viedade Cajazeiras, puxa o bonde tailandês É explosão de atitude na cabeça da galera Família 82, representa a nova era Explosão de atitude na cabeça da galera Família 82, representa a nova era Vem no embalo do funk, estremece o galerão Ceará, amor, onde vai? É pura disposição V.up, tá no sangue A toque tá na veia Tem orgulho em dizer Sou da nação alvinegra Lá do B. Ceará, amor Família 82, os pitbull tá na pista Nunca deixar pra depois Moleque natividade, invadimos qualquer cantor Família 82, tu tá ligado, eu comando O gerente satibolado, chegou com o industrial Riachu e Rosalina, Aracapé tem moral Do conjunto Ceará, a lá jovem manda ver O Barroso é sinistro, faz os comédia tremer Amaraponga e Vaz, com bonde do Itaperi Benfica, RPM, Jurema e Araturi Tem a praça da fumaça E o João 23, Viedade e Cajazeiras Puxo o bonde tailandês É explosão de atitude na cabeça da galera Família 82, representa a nova era Explosão de atitude na cabeça da galera Família 82, representa a nova era